Uma guarnição da Polícia Militar do 17º Batalhão de Xinguara recebeu na quinta-feira, dia 15 de dezembro, uma denúncia para averiguar o furto de um aparelho de telefone celular que havia acontecido no interior de uma residência no bairro Mariazinha, em Xinguara, no sul do Pará. Chegando no endereço indicado da denúncia, os policiais encontraram o indivíduo, Carlos Borges Ferreira, que estava sendo acusado por moradores da casa como sendo o autor do furto do celular. Após checarem na documentação do suspeito, os policiais descobriram que Carlos Borges estava na condição de foragido da justiça da cidade de Aparecida de Goiânia, em Goiás, pelo crime de estupro de vulnerável ocorrido no ano de 2016. Diante dos fatos, o Carlos Borges recebeu voz de prisão, sendo conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, aonde está à disposição da justiça do Estado de Goiás.